O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações Sentiu a dor de cabeça da zoada que vinha no carro, né? Aí ele disse pra mãe dele, que ele tinha muito medo de médico, né? Aí a mãe dele tava indo e ficou quieta, né? Aí quando foi no dia seguinte, não comportou, ele descobriu que foi no carro. Aí ele acabou dizendo pra família que tinha batido a cabeça no carro? No carro. Ele disse pra enfermeira também lá no Sobral. Agora por que o hospital daqui não fez um atendimento mais delicado? O hospital daqui é o seguinte, ele só faz o caso quando tá pra morrer mesmo. Aí eles encaminham pra Sobral, pô e pô. Mas assim eles não botam, porque a mãe dele pediu, a mãe dele com buchão, no dia de que tá no mês de ganhar a menina, ele não... Não, vá pra casa que eu já passei o remédio, pronto. Vocês acreditam então que a morte dessa criança tenha sido causada por falta de atendimento? Com certeza. O resto é duro porque o menino ia pra escola todo dia, ele se levantava às 6 horas da manhã, ia pra escola e ia pra roça, mas o pai dele ia e voltava e não sentia nada. Como é que é o transporte dessas crianças nessas D20 aqui? É um transporte sem segurança, né? Sem segurança, porque eles botam 13 meninos nesse carro aí. Não tem uma pessoa de segurança, na hora não tinha, né? Eles me disseram aqui, que tinha um rapaz que é de entrega desses grupos, que ele trabalha nessa região, ele disse que o prefeito garantiu que ia botar uma criança, uma pessoa adulta pra tomar de quantidade de crianças, né? Vinha, nos outros dias atual, vinha duas professoras, mas neste dia não vinha, só vinha eles que vinha carregando a carreira de furo. Eu vim, eu tava... O meu nome é da senhora, como é? Francisco Lucidiano de Vitória. Dona Francisca, como é que a senhora soube da assidência do seu filho? Que hora foi? Quando ele caiu? Sim, sexta-feira. Sexta-feira eu tava ali assentada no Alpend, aí ele... nós tivamos todas assentadas, aí ele disse assim, mãe, eu tô doendo minha cabeça. Aí eu disse assim, o que foi já? Aí ele disse assim... Aí tinha uma menina aqui, ele disse assim, né? Aí ele caiu, quando o carro coisou, iam saindo de dentro do carro, aí peitaram nele, ele caiu no banco, Pitinho. Tacou a cabeça aqui, atrás. Será que hora, sexta-feira, que hora? Foi à noite, bem sete horas da noite. À noite. Foi, sete horas. Sim. Aí eu disse assim, já está doendo a tua cabeça. Não, mãe, tô, né? Porque os meninos gritam muito dentro do carro e está doendo a minha cabeça. Mas não está mais, não. Ele dormiu bem sexta-feira? Dormiu, ele dormiu. E sábado, como é que foi? Sábado? Sábado. Sábado também ele dormiu. Mas ele estava sentindo já, né? A dor no pescoço. Sábado, ele já estava sentindo que o pescoço dele já estava ficando assim, duro. Ele estava sentindo. Aí que hora foi que você levaram para o médico? Domingo, que horas? Domingo, a hora. Domingo, nove horas. Por que ele piorou? Foi porque ele vomitou, né? Ele estava vomitando. Ele vomitou, mas ele tomou o remédio, aí não continuou vomitando mais, não. Que hora foi que a senhora descobriu? Que hora foi que ele disse que foi acidente? O acidente? Que hora foi que ele disse? Que hora foi que ele... Não, foi sexta-feira mesmo. Ele disse que foi... Foi, foi no mesmo dia que ele caiu, ele disse. Chegando lá no hospital, como foi o atendimento dele? Foi ele aqui que foi, primeira vez. Como foi, parceiro? Lá no... No hospital. Aí, da época, quem entrou com ele lá foi uma cunhada minha. Hum. Aí, depois que eu entrei para o médico, aí ele só passou. Diz que eu amostei, que ele sentia que partava a mão, dizendo que doeram na cabeça dele, né? Você falou que foi uma queda do carro? Ah, eu falei. Aí, ele mesmo, o médico perguntava, ele mesmo dizia. Como é que ele dizia? Como é que foi a queda? Foi eu que caí no carro e bati a cabeça no banco dentro do carro, né? O médico passou o raio-x, não? Passou não. Passou nem o exame, não? Passou de nada. Ele deu a medicação e liberou? Foi, liberou e foi para casa. Foi para casa. Você passou esse remédio aí. E aí, como foi o dia de domingo? Ficou legal? Ficou bem? Aí, dia de domingo, ele manchou o dia, eu já senti, né? De novo, mais pior. Aí, eu levei de novo. Aí, já foi outro médico que atendeu. Ele levou à tarde, foi? Ou a segunda vez, ou foi à noite? À tarde. A segunda vez, foi à tarde? Foi à tarde. E aí, o que foi que o médico disse? Foi com ela aí, que entrou com ela. À tarde, como foi, mas ele? Eu contei que ele estava doendo a cabeça, né? O remédio que ele estava tomando, que era esse daí que o doutor Pedro tinha passado, não estava se vindo de nada. Estava continuando a dor de cabeça nele. Estava doendo o pescoço dele. Aí, ele disse assim, mas ele desmaiou? Eu disse assim, não, desmaiou não. E aí, se ele tivesse sentido alguma coisa na cabeça, ele disse que ele tinha desmaiado, tinha dado comoção. Mas ele nem me disse, eu disse assim, ele nem me falou que na hora que ele caiu, chegou em casa, ele não me falou nada. Só foi à noite que ele falou. Estava doendo a cabeça. Ele não cortou a cabeça, não saiu sangue, não saiu nada da cabeça dele. O médico, à tarde, mudou a medicação ou continuou tomando? Continuou, ele falou assim, ele vai ter que tomar esse medicamento de novo. É o mesmo. Aí, eu dei, né? Ele tomou uma injeção, não se viu de nada a injeção que ele tomou. Passou a noite toda rolando na cama. Ele não ficou internado. Ficou, mas não internaram ele. E aí, você levou quanto para a Santa Casa? Eu levei terça-feira. Terça-feira. Segunda, você levou para o hospital aqui, não? Segunda-feira, eu já tinha levado. Terça, eu levei para o hospital da Santa Casa. Segunda, você levou outra vez para o hospital daqui? Duas vezes. Foi domingo e segundo, né? Terça, foi para Sobral. Aí, Sobral, como é que foi? Foi ele aqui que entrou com... Eu e ele. Como é que foi lá em Sobral? Lá ele... Eu fiz a ficha dele, eu entrei e aí... Então vai? Internaram logo ele. Aí bateram... Logo bateram o raio-x da cabeça dele. Aí, à tarde, rapaz, só para ir bater lá, na outra clínica fora. Foi bem atendido lá. Disseram lá que o seu filho morreu de quê? Não, não explicaram não. Não explicaram não? Não. Ele estava dizendo que era para eles tomar o medicamento e ia só operar, né? Não chegou a operar não, né, pai? Não chegou não. E era só quando... A hora normal mesmo, chega a hora da operação que... Que operar, né? Em nome do senhor. O que acontece é de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.